3, 3 e 5 Família, vamos lá pra não se derrungar, certo? Cola pra cá meu parceiro, o Blackout! Só que o Blackout não batalha sozinho, certo? Diferentemente, cola pra cá! Pênus! Tá com ele! Fica lá, não sai do lado, por favor! E aí, família, vamos otimizar, senão vai acabar muito o tempo! Vamos lá, o bagulho vai ferver daquela forma! Vem de beat aí, porra! É nóis, Big Z Bonsto, obrigado! Blackout na tag, família! Vamos mandar um posto passar melhor! Vocês estão vindo pra cá de novo, carça! Porra, é foda! Vocês estão vindo pra perto da caixa de novo, mano! Olha você aí! Aê, quero ver como o bota vai ser cobrado, hein? Vão, vão, vão! Vão, vão! Nunca perdeu nada pro rap, você nunca vai ganhar! Vai matar, ou vai morrer! Vai morrer, ou vai matar! Quem curso de Hip Hop, joga sua doproa! Vai matar, ou vai morrer! Vai morrer, ou vai matar! Vem de beat! Vão, vão, vão! Vão, vão, vão! Vão, vão, até aí, cara! Diferentemente, cara! Diferentemente, cara! Pou, pou! Pou, pou! Pou, pou! Yeah! Vou, vou, vou! Tchê! 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 Não pode crer, calma lá, vou amassar o estrelinha Não vai ter como não, cê sabe, não pesa na linha Até porque cê não perde a linha Nesse TikTok você é estourada, que cê é o mesmo bundinha Então eu só pra te encarar, pra te peitar Aê, Brenas, não adianta olhar pra lá e debochar Até porque cê sabe, sou sincero Você olha pra lá, ponto cê vai e é pro fundo dos infernos O beat não trava, mas eu não desencaixo Faça aquela rima, você vai lá pra baixo Não entendeu que você não compara Porque eu não sou o cara do momento, mas o momento é minha cara A decorada boa, pena que contra mim ela foi à toa Você vai entender que eu represento hip hop Se não tem trap, não tem seu drop Falam que o Brenas, só que mata e trote Falam até de bundinha, mas no beat cê não pode Hoje você se fode, aqui menu e crua Fala de bundinha, minha bota para na sua Aê, vem falar que rima se adere O Brenas faz um pouco e pouco que você prefere Até porque eu grimo e você não interfere Minha bota na sua bunda, Brenos, Hugo, Rochelle É isso, cara Primeiro round computado e foi bala, hein Vamos lá, alto e pau só Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do meu mano Blackout Computado, diferentemente quem acha que deu Brenos Barulho e mão pra cima, pra cima de Brenos Por vocês, Breno em um a zero E tudo que vai É isso Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do bumep Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do bumep Vendo, ou, 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 ou Fá de ele, carai Tu dãs, carai Tu dãs, carai Eu rimo e eu mando várias linha Faz o chega e fala que eu sou estrelinha Sem ele ver o corre de antes Quando era a mínima Pessoas na Estudante O banco cresceu Mas faz acontecer Só que esse cara Aqui eu vou deter Sua derrota é questão de ótica Antes de eu ser Estrelinha Eu era poeira cósmica Então o bagulho demorou Mas agora zingou Agora falam que é fã Mas tranquilo Quebre esse arrombado MC Estrelinha Rumo pro esse rato 3, 2, 1 Então demorou poeira cósmica É da constelação Bateu de frente contra o negrão do tabuão Essa que é a diferença na parada Rimando contra o blackout Suas forças são quebradas E é foda Você até falar que eu não foda Você acha que ganha Pra mim você é bobo Até porque eu falo seu fim Eu tô fudendo Eu só despertar se vai te ser Ganhar de mim Caralho É foda tipo isso Você não percebeu Que agora eu tô no compromisso Ele falou que ele é Estrelinha Rimando o C no pato Eu não sou Estrelinha Mas eu vou virar um astro E na minha quebrada Todos vão saber meu nome A minha música Que vai tocar lá no seu fone Então você já sabe Que cê não mexe bronca Se escutando minha música Sou vim de pagar minhas contas umu Denchado Nenchado permission 예요 Ele está Só vamos votar certo Pra não ficar suave Mas de verdade Foi foda para caralho Isso bagulho Mas vamos lá Ó o pau só Barulhos Barulhos Para quem gostou das rimas Do Penso Baia Barulhos pra quem gostou das imagens de blackout, eee! Ô mano, só a mão, vamos ser justos nessa porra, nós temos que ter consciência! Levante uma mão e segura pro Breno! É isso, vou dar uma olhada! Pode abaixar! Uma mão e segura pra blackout, família, ae! É isso, terceiro round na casa! Terceiro round, certo? Foi parecido e os moleques concordaram em marcha! Blackout no ataque, família, vamos passar a maior vibe que fica no ponte, certo? Tem gente pra ver os cara rir mais que ela tá se matando, então vamos pro honra, certo? Só aumenta esse mic se der, Alca, por favor! Tá suado esse mic! Quem não botar a mão pode puxar o pé a noite, hein? Tô nem vendo! Ae! Ae! Puta que eu pariu! O caldeirão é a melhor vibe do Brasil! Ae! Ae! Puta que eu pariu! O caldeirão é a melhor vibe do Brasil! Ae! 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 Q, Q, 3, 2, 1, e aí Antes de ser estrelinha eu sempre rimei no meu bairro Não vai ganhar de nós porque nessa roda eu caibo Até porque hoje você perde Se for estrela eu sou estrela B da Michael Jackson Serios Black Sem maldade, nego, você se fondeu Estrela cometa o erro, você cometeu Ele falou até do som Sem maldade eu vou explicar se seu som aparecer no meu YouTube Pro anúncio eu vou pular Claro que não vai pular Mas você sabe que agora é só você escutar o 21 da parte É o blackout da gringa Só que não mete mala A melhor parte do seu som é quando o seu som acaba Sem maldade é quando acaba Mas eu que não tenho oportunidade Sua estrutura desaba Você é um vacilão, mas se acabou você começou Obrigado pela visualização Pela visualização, meu negócio pode crer Você sabe muito bem que agora eu vou te bater Sinceramente causo sua fatura Minhas queimas não desvalecem E eu que abaleço as estruturas Abaleço, desvalece, não conheço Você conhece a grima que você faz Pra mim aqui foi caô Breno se matou Rio, KO Blackout e Black Daqui a pouco é tricô show Toma lá, nada a ver Você percebeu Que agora você vai se fuder Eu, torço, espero que você morra Se fudir é o Rio Eu espero que você corra É, mas eu faço free Espera que eu morra Já esperaram Mas mano, eu tô aqui Sem maldade Aqui me é nua e crua E se Deus não tirou minha vida Desculpa, mas eu tiro a sua Tá porra! É isso, caralho Foi chave, hein? Palminha aí, Caldeirão Numa humildade, porra Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Blackout Diferentemente Que acho que deu Breno Os barulhos vão pra cima Pra cima de Breno É isso Foi vocês Brenin Semifinalista